Salve galera da GlassBulletNaria com mais um vídeo aí para o canal de Last Day e hoje a gente conseguiu mais um disquete aí tá galera Vamos acelerar aqui pra gente ver o que a gente consegue aí nesse disquete tá Agora tá muito fácil pra conseguir disquete galera por conta aí do bug na parede né Que eu já vinha fazendo mas só que agora eu já estou bem melhor né Neste bug na parede matando os frenéticos tudo no pé de cabra tá galera Se vocês quiserem aí eu trago o vídeo aí para vocês Meu é muito fácil de fazer um bunker assim Você vai fazer todos os andares com o protocolo ativado também sem gastar arma de fogo tá galera Comentem aí se vocês quiserem que eu trago o vídeo tá Chegamos aqui galera e ó hoje eu tô como hein Hoje eu tô estilo motoqueiro mano Coloquei a roupa, a sopa que eu ganhei lá no evento O arpão, kevlar Vamos lá atrás desse Deixa eu pegar a moto aqui Eu vou andando com ela Tá mais ou menos no meio ali Tomara que não tenha Um zumbi vem em cima de mim Porque eu não quero tomar dano na minha roupa novinha não Ela não tá bem nova né Mas Tem que deixar no lugar onde não tenha zumbi Ali já tem um Vamos ver se dá pra descer aqui Não dá Eu vou meter bala neles tá Tô com o arpão aqui ó Vamos ver onde tá mais ou menos a caixa Mano onde que tá essa caixa Tem muito zumbi ali velho Nossa mano Tem muito zumbi velho A caixa tá bem ali no meio O negócio é o seguinte mano Eu vou Meter bala nesses caras aqui mano Nem rela ne mim não Não rela ne mim não Não rela ne mim não Eu não quero sujar Minha roupa Quero danificar minha roupa Miserável Nazarento Pera aí Deixa eu dar mais uns tiros aqui Nossa Pior que tem um cachorro ali Querendo vir atrás de mim Eu tô enviando vídeo pro Não bate não Filho da puta Eu tô enviando vídeo pro YouTube Tá dando Eu vou inventar de gravar Enviando vídeo pro YouTube Beleza né Vamos lá Tá Opa Vamos agachadinho Tem um filhote ali Será que esses zumbis viram a gente? Deixa eu tentar abrir a caixa aqui Sem chamar atenção de zumbi E tem um filhote por aí hein galera Ele deve ter corrido Nossa Ai tá cacetada Que bagulho é bom Mano eu vou aguardar essas Deixa eu ver Modificação azul Show de bola Vamos ver que modificação é essa depois Tá Vamos ver Deixa eu colocar esse Kit médico aqui E Pegar esse aqui É Vamos Não sei se eu vou voltar pra pegar essas coisas ou não Vaza daqui Oh O dog dog tá ali Pera aí cachorro Já vem te buscar Pera aí Ele tá vindo correndo atrás de mim Mano a moto eu deixei lá embaixo Droga hein Vamos Eu deixei a moto ao contrário Vamos colocar esses itens Mano muito show Tá precisando de gasolina Véi Tá precisando muito de gasolina Mano Nossa E vem uma roupa Completa da SWAT Estouro Tava difícil de Tá difícil de vir roupa da SWAT Nas caixas do bunker Viu Senhor amado Aí Já que estou aqui Vamos pegar o que ficou Vamos lá pegar o dog dog Vem cá dog dog Aqui ó Isso Pastor Poderia ser um De husky né Mas Tá bom demais Vamos lá Vamos lá ver o que a gente consegue Caramba galera Esse disquete vestou Olha os itens que a gente conseguiu Aí tá Bem os itens que a gente conseguiu Aqui na caixa do disquete Show de bola hein galera Comentem aí o que vocês acharam Agora tá muito mais fácil Pegar os disquete tá galera Eu vou trazer bastante vídeo Assim trazendo disquete Porque meu Toda vez que o bunker reiniciar Vai ser segundo Terceiro Só vou evitar de fazer o quarto andar Eu fiz o quarto andar Só porque Pediu na missão Tá Nem gastou minha roupa Mas aqueles chá da mãe Bateram em mim Tá Então foi isso O vídeo Espero que vocês Tenham gostado Deixa aí só comentário Tá galera Comente aí Só pra eu saber Que você tá aqui no vídeo Tá Comenta aí Ei Bullet Tô aqui ó Salve Bullet Entendeu Dá um salve aí Só pra eu ver Que você tá assistindo o vídeo Tá É O seu like é muito importante Mas seu comentário também Porque aí eu vejo Que você tá aí Dialogando Conversando Tá Mando salve nos vídeos Aí Então é muito importante Que você deixe seu comentário Sua avaliação Aí Tudo bem Então eu espero vocês No próximo vídeo Falou Tchau 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 O que é isso?